O Portador de Miraculous tem direito a 7 diferentes evoluções de poder, mas até agora conhecemos apenas 3. O que será que aconteceu com os outros Magiqueijos e Magikaroons? No vídeo de hoje vou te contar tudo o que sabemos sobre as 4 poções misteriosas e compartilhar algumas teorias. Então fica até o final, pois esse é o meu desenho favorito. As poções mágicas conhecidas até o momento seguem um certo padrão que provavelmente não será quebrado quando as 4 restantes forem apresentadas. Nenhuma delas oferece super habilidades tão absurdas ao ponto de conseguirem ofuscar os poderes base dos Miraculous. Por isso precisamos manter as expectativas controladas. Não dá pra esperar que, sei lá, Ladybug coma o Magikaroon amarelo e receba poderes de telecinese. Diferente do que muita gente pensa, as 3 poções já utilizadas não podem ser classificadas como elementais, mas sim como ambientais. Elas servem para auxiliar o Portador a usar os poderes dos Miraculous em diferentes ambientes que limitem suas capacidades corporais. A poção verde, por exemplo, é responsável por dar poderes aquáticos aos super-heróis, nada tão extremo como a habilidade de manipular a água. Porém, eles conseguem respirar e até mesmo conversar quando estão submersos, além de desenvolverem nadadeiras e barbatanas que proporcionam melhores movimentos e nado rápido. Já a poção azul concede a evolução de poderes glaciais, que é muito útil em ambientes congelados, em que os super-heróis precisam andar sob o gelo. Ela modifica os trajes adicionando um par de patins que os portadores naturalmente conseguem utilizar com muita facilidade. E também modifica o DNA para que consigam suportar o frio extremo. Por fim, temos a poção magenta, que ativa uma extensão de poderes espaciais, onde os portadores recebem trajes completamente isolados, que na teoria fornecem oxigênio infinito. E mochilas a jato, que supostamente tem combustível infinito. Com essa evolução de poder, os heróis são capazes de voar em alta velocidade, seja na Terra, seja no espaço. Essa evolução de poderes apareceu pela primeira vez lá no Miraculous World Nova York, Heróis Unidos, que foi lançado em 2020. Ou seja, três anos sem poção nova, mas elas não foram totalmente esquecidas. No ano passado, um seguidor do Twitter questionou Thomas Astroker, o criador de Miraculous, sobre a possibilidade de Ryuko desbloquear um suposto dragão de fogo. Outro seguidor retrocou afirmando que a heroína só tem três poderes, que no caso são os dragões de vento, de água e de raio. E por isso não faria sentido esperar por algo do tipo. Porém, a resposta de Thomas acabou indo um pouco além da discussão e revelou coisas bem interessantes. Primeiro, o roteiro explicou que é difícil trazer o elemento fogo para as animações. As emissoras não aceitam muito bem o tema, porque se não for tratado de forma responsável, poderia influenciar crianças a acharem o fogo legal e despertaria nelas o desejo de brincar com ele. O que seria extremamente perigoso e facilmente poderia provocar incêndios. É meio triste saber disso, porque pode ser que nunca vejamos as evoluções de fogo serem usadas. Porém, Thomas confirmou que já existem modelos arquivados para os trajes de fogo, e explicou que essa evolução de poderes daria aos super-heróis a habilidade de suportar altas temperaturas, e até mesmo de andar sob lava vulcânica sem se queimar. E com o Breton dizendo que faria sentido que uma evolução de poderes flamejantes para Ryuko desse a ela um certo controle sobre o fogo. Então essa transformação está praticamente confirmada. Arriscaria dizer que ela pode ser obtida a partir da poção laranja, e os nomes para as transformações dos heróis protagonistas poderiam ser algo como Flame Bug e Burn Noir. E acabam sobrando para a gente teorizar as porções das cores amarelo, rosa e vermelho. Cores essas que não são lá muito intuitivas, e não servem de base para teorias tão certeiras, então não podemos nos apegar muito a elas. Mas ainda assim vamos tentar encaixar cada teoria em uma cor. A porção amarela seria do relâmpago. Ela despertaria super-velocidade nos portadores. Mas nada tão extremo como o Flash, que pode até mesmo viajar no tempo. Os heróis usariam essa evolução de poderes quando precisassem chegar imediatamente até o vilão, ou quando estivessem lidando com algum oponente capaz de congelar o tempo, ou tivesse uma super-agilidade que ultrapassaria os limites da agilidade que já tem naturalmente. Eles seriam capazes de andar sob a água sem afundar. Teriam raciocínio super rápido em batalhas que precisariam literalmente correr contra o tempo, podendo também surpreender os akumatizados em questão de milésimos. Porém, ela causaria um efeito de sobrecarga nos portadores, que ficariam fracos logo depois de se transformarem, precisando de um tempo extra de descanso para recuperar a energia. E por isso só seria usada em casos de emergência extrema. A evolução do Relâmpago teria sido bem útil nas batalhas contra a Desperada, o Penetra e o Tagedor do Tempo. Já os nomes das transformações para os heróis principais, que tal o Express Lady e Rapid Noir? Já os Magikaruns e Magiqueijos Rosa consideriam os poderes etéreos, e transformariam os heróis em versões intocáveis. Um poder exatamente igual ao da akumatizada em Crenqueira. E sim, eles meio que se tornariam fantasmas, sendo capazes de atravessar paredes. Mas não apenas isso, eles poderiam detectar espíritos ao seu redor e interagir com eles. Essa evolução de poderes poderia ser usada no crossover já confirmado entre Miraculous e Ghost Force, onde os heróis miraculosos ajudariam a combater um ataque fantasmagórico fora de controle. Com essa evolução de poderes, nossos heróis se tornariam a Hunt Buggy e o Spooky Noir. Por fim, temos a Poção Vermelha, que seria responsável pelo poder de cristal. Essa evolução forneceria poderes específicos para enfrentar vilões em ambientes subterrâneos. Imaginem que um akumatizado arrastou o Paris inteiro para debaixo do chão e mantém as pessoas presas em cavernas. A Lady Ruby e o Estor Noir conseguiriam se espremer com muita facilidade pelas rachaduras e saídas apertadas, além de brilharem como pedras preciosas, iluminando o ambiente mais escuro e também não precisariam respirar se ficassem soterrados em algum lugar sem oxigênio. Agora quero saber quais são as suas teorias para as novas evoluções de poder. Se gostou das minhas, já deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!